E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E bom, vocês pediram pra ver mais vídeos do Gustavo Geni, né? Então vamos lá, tributo a placa de 100 mil 1, 2, 3 É uma pena que alguém não possa te dar valor Sei que muitos te tem, porém nem todos tem amor No dia em que chegou você viu meus olhos brilhar Um sonho que realizou como eu não tenho pra conquistar Te tirei da caixa com todo cuidado Filmei sua chegada, muito emocionado Não acreditava que era você que estava ali Quanto mais abri a caixa, mais eu ficava feliz Você não é só um quadro ou algo que eu ganhei É o símbolo da vitória de tudo que já passei Por isso me dá vontade de mostrar pra todo mundo Te penduro na parede, pois sinto o maior orgulho Te dou maior valor, mas não falo de real Dinheiro não compra amor, nem nada sentimental O sorriso toma conta, são poucos que entende A emoção de ter na mão, que é um sonho pra muita gente O quanto foi difícil minha jornada O quanto eu sonhei ter você aqui em casa Muito mais que uma placa que eu tenho Total carinho, isso é tudo que eu sonhava Mas eu consegui sozinho O quanto foi difícil minha jornada O quanto eu sonhei ter você aqui em casa Realizei meu sonho em te ter aqui comigo Graças a dedicação e ajuda dos meus inscritos Sei que foi meu trabalho que me fez te merecer E as pessoas que ajudaram pra isso acontecer Mas só quem acompanhou minha grande dedicação Sabe o quanto foi difícil pra te ter em minhas mãos Não canto por orgulho e nem pra ganhar faminha Eu só mostro que eu cuido e tenho amor pela minha Hoje se estou aqui não foi estrela que ajudou Foi o meu público fiel que nunca me abandonou Por isso esse quadro na minha mão eu valorizo Porque suei demais pra conquistar cada inscrito Não é só um botão ou meu nome que tá ali É muitas noites de edição me dedicando sem dormir É todo o carinho que o público tem por mim É todo o trabalho que eu tive pra conseguir Não tô idolatrando objeto material Mas isso que eu tô segurando é algo sentimental Só eu sei O quanto foi difícil minha jornada O quanto eu sonhei ter você aqui em casa Muito mais que uma placa que eu tenho total carinho Isso é tudo que eu sonhava mas eu consegui sozinho Só eu sei O quanto foi difícil minha jornada O quanto eu sonhei ter você aqui em casa Realizei meu sonho em te ter aqui comigo Graças a dedicação e ajuda dos meus inscritos Vai ter recadinho pra gente E aqui pessoas acabamos de ver um youtuber de exemplo Aquele que valoriza tudo o que foi dado a ele Graças aos seus inscritos Mano, primeiramente eu queria agradecer a vocês Por ter me feito conhecer os Sete Minutos O Taos, Scope O Whindersson, o Canalha, o Gustavo Então, tipo, tanta gente, cara Tanta gente Me desculpa se eu tô esquecendo alguns aqui Mas eu tô descentando as pessoas que mais me marcaram aqui Porque, tipo, esses canais Alguns eu já conhecia de nome Mas eu nunca tinha visto nenhum vídeo E alguns eu nunca tinha ouvido falar, cara E hoje eu me tornei muito fã deles Um dos principais exemplos é o Gustavo Vocês vão começar a me pedir pra ver vídeos dele E hoje de primeira eu comecei a achar o trabalho do cara bom Ele canta muito bem Ele... as rimas dele são muito boas Tipo, ele mesmo que edita os vídeos Eu acho, né? Que ele me falou aí na rima Que ele edita os vídeos e tal E mano, véi Tem que ser assim, cara Tipo, essa placa Tudo bem Eu não vou citar nomes, né? Queria arrumar confusão aqui com ninguém Mas é o seguinte A pessoa faz o que ela quiser com a placa Mas pra mim Eu Eu nunca faria isso Tipo, a placa, cara É um símbolo Do carinho Do companheirismo Da cumplicidade Que cada um dos inscritos tem com o teu canal, véi Então você destruir a placa Ou, tipo, tratar ela como se fosse nada É... eu acho uma falta de respeito Uma falta de educação Não é à toa que, tipo, em todo vídeo meu A placa vai tá aqui Quando ela chegar, vocês vão ver Eu vou gravar um vídeo do unboxing Vou abrir ela Vou mostrar pra vocês Vou pendurar ela aqui Tipo, todo vídeo Ela vai tá aqui Pra vocês verem Que eu só tô aqui Graças a vocês Principalmente Esse tipo de canal, cara O React Tipo, se não fossem vocês Pra me darem sugestões Desde o início do canal Eu não sei se eu teria continuado Porque, tipo Eu preciso de sugestões E vocês começaram a mandar sugestões Hoje tá quase impossível De eu conseguir atender a tanta sugestão Não é que tá praticamente Tá impossível Tipo, são mais de 120 mil pessoas agora Cara, é muita gente Eu prometo pra vocês, gente Eu vou cuidar da minha plaquinha Com todo amor e carinho Vou tratar ela feito um bebê Cara, tipo Eu acho que Esse vídeo devia ser mostrado Pra vários youtubers grandes Por aí Então, se você tiver oportunidade Cara, manda pro Celbits Manda pro Whindersson Manda pra Pra todo mundo Que você conseguir ter acesso Porque Eu acho que essa mensagem Seria importante Não só pra gente assistir Mas, tipo Pra todo youtuber grande Cara, porque, tipo Mostra como As pessoas Elas precisam valorizar Os presentes Que eles têm, cara Porque, tipo Quem tá aqui no YouTube Quem tá sendo bem sucedido Aqui no YouTube Não conseguiu isso sozinho Não conseguiu isso sozinho De jeito nenhum Pode ter gravado vídeo Sem participação de ninguém Tipo, todos os vídeos Ele mesmo Tipo, eu que aconteceu comigo Mas eu pretendo começar A chamar outras pessoas Pra aparecerem aqui Mas, cara É simples É direto Se não fossem os inscritos Se não fossem a galera Que assiste Que comenta Que compartilha Que manda vídeo pros amigos Ninguém Ninguém Ia estar grande Ninguém Então, a gente A gente que trabalha com vídeo Aqui Que posta vídeo na internet Pra vocês A gente precisa do feedback De vocês A gente precisa Do comentário de vocês A gente precisa De saber De vocês O que é que vocês acham Entendeu? Então, vocês mesmos Me falaram Moreno, tá na hora de melhorar Você já tá chegando Perto de 100 mil Eu fui atrás Graças a Deus Eu conheci o Guilherme Ele me arrumou Esse material emprestado aqui Enquanto eu não tô Tendo dinheiro ainda Pra comprar o meu próprio material Mas, cara Tem que ser assim, cara É tentar escutar Os seus inscritos Tentar aprender Com os seus inscritos Porque A gente faz vídeo Pra vocês A gente Tipo, tá certo Que a gente faz vídeo Pra gente A gente faz coisa Que a gente gosta Mas Sem a opinião De vocês Sem a ajuda De vocês A gente não é nada Como cantor Espero que um dia Você consiga crescer Mais, mais e mais E chega até Marcar de um milhão Porque você É um desses que merece Ter um milhão de inscritos Bom, galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Porque é graças a vocês Que o meu exército Tá começando a ficar grande Bom, se você quiser Que eu veja qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo Aí embaixo nos comentários Ou fala comigo lá no Twitter Arroba React Brasil Bom, galerinha Essa foi a minha reação Na tributo A minha placa de 100 mil Espero que vocês tenham gostado Thank you E até o próximo vídeo